Música Deus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, o seu deseja te salvar. No juízo não pensava, era minha perdição, em ele alma desejava, a terra e a salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, o seu deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do salvador, e aí aí caiu do lado, de despesas e de dor. Todo o que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, o seu deseja te salvar. Como é maravilhoso, entrecer ao meu Jesus, ver a graça ao meu trono, e te pegar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, o seu deseja te salvar.